Olá, gurizada! Beleza? Estamos aqui na reserva NEDVEDTUG para dar seguimento às missões. Já vamos iniciar por esta daqui, Serviço Ecológico Federal nº 6, dada por Dmitry Pini-Prukski, que tem como objetivo a bata e recolha duas renas. Opa, marcou só o que sabe. Ah, temos para cá uma área marcada. Beleza, vamos dar um TP para cá. Vou aproveitar e trocar o horário. Acho que elas tomam água, acho que a partir das 4. Eita, milzão a troca do horário, hein? Olha aqui... Ah, 4 e 9 está bom. É, o descanso está bem salgado. Beleza, então já vou marcar este laguinho aqui, já vamos dar uma olhada. Isso aí, gurizada! Cheguei aqui no último laguinho, daí não encontrei nenhum vestígio de rena nessa área. Então, o reset que teve na reserva, talvez jogou as renas mais para o norte do mapa. Aí só esqueceram de alterar na missão. Deve ser por isso que na descrição da missão, como objetivo, não tinha área marcada. Mas, contava com uma marcação. Daí agora vamos para um lugar aqui que é certo que tem rena. Já são quase 6 e meia. Então já deve ter um grupo bem grande naquela área ali. Isso aí, gurizada! Está aí nosso baita grupo. Uma reninha nível 4. Vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui na rena. E... Já era! Vamos ver se tem mais na volta. Opa, tem uma aqui em alerta. Já vamos puxar aqui. Ela ali está esperta. Esperar ela se virar. Errou! Errou! Errou de novo! Bom... Vamos tentar pegar aquela... Aquela outra que está distraída ali. Que não viu o correrio. Beleza! Já está aqui a nossa reninha. Pela de uma galhada. E... Varou! Pô, é tudo! Beleza! Vamos aceitar ela. E... Já vamos... Vamos tentar acertar essa daqui também. Ver se a fumacenta consegue... Dar algum dano nela. Vixe! Aria! Desligou o disjuntor. Valendo! Aí a nossa rena apagada. E... Estava toda emocionada atirando. Esqueci de mostrar, ó. Contou? Um de dois. Então... Aquela área marcada... Esquece! Beleza! Bela de uma rena. E... Pegou o coração. A sorte que eu mirei um pouquinho para cima. É... Isso aí. Vamos aceitar. Isso aí, gurizada! Missão concluída. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima missão. Falou! Chamatiliro. Tamo stream. Amor! Claromes! No! ê kaumifié. Então...